Bossa, Adriano é o ricão Prometo que eu vou te amar Minha mulher, minha deusa Contigo eu juro me sinto feliz Contigo eu juro me sinto feliz Uma suela, uira, miqui nao pavela Uma suela, uira, miqui nao pavela Marrico, ô te, nem Baby, eu, minha mulher é você Maracami, ti, ué Baby, ti, ué Baby, eu, minha mulher é você Maracami, ti, ué Baby, ti, ué Eu faço tudo, tudo Para te ver feliz Minha mulher é você Eu faço tudo, tudo Para te ver feliz Minha mulher é você Prometo que nunca vou te humilhar Eu vou te dar amor e carinho E muito mais Prometo que nunca vou te humilhar Eu vou te dar amor e carinho E muito mais Minha mulher é você Ele vai me dar amor e carinho Cuíada nasHanna AsHanna, AsHanna Minha mulher é você E muito mais Cuíada nasHanna Cuíada nosHanna Baby, eu, minha mulher é você 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 Baby, eu, minha mulher é você